Uma reunião nesta quinta vai decidir o destino de mais de 160 animais, é isso mesmo, 160 que foram resgatados em situação de maus tratos em Joinville. A Isabela Corrêa tem os detalhes do caso ao vivo. Bom dia, Isabela, bem-vinda. Oi, Lucas. Bom dia pra você, pra Marta, todos que nos acompanham. Esse flagrante foi feito pela Polícia Civil com o apoio do Ministério Público de Santa Catarina nesta terça-feira e veio a público essa notícia no dia de ontem. O que acontece? Após receber uma denúncia, os policiais foram até uma casa, um canil, que fica na região do distrito de Piraberaba. E lá eles encontraram essa quantidade exorbitante de animais em situação de maus tratos, um local extremamente sujo, de acordo com o relato dos próprios policiais, e um local que não é indicado pra esse acompanhamento, pra esse local que deveria ser seguro e limpo pros animais. Além disso, também tem um agravante, que de acordo com a própria investigação, nesse local onde ficava o canil, também se produzia um tipo de queijo caseiro, sem qualquer tipo de liberação que é necessária pra produção de alimentos, aqui na nossa cidade de Joinville, melhor dizendo. O que acontece agora? Duas pessoas foram presas em flagrante por maus tratos, porque a situação dos animais, ela realmente era, é muito preocupante, ainda é, né, porque eles foram resgatados nessa semana, e por esse motivo duas pessoas foram presas. A polícia também conseguiu averiguar outros crimes, como poluição de uma área de proteção ambiental, ali onde ficava esse canil, que tinha mais de 160 animais aqui na nossa cidade. Enfim, foi uma força-tarefa que teve também o apoio de outros órgãos aqui do município pra fazer o resgate, encaminhar esses cãezinhos pra um local de abrigo e pra que eles fossem também receber esse tratamento que é necessário. De acordo com a promotora do Ministério Público, a maior parte dos animais precisarão de tratamento e também, nesse momento, de lares temporários. A Prefeitura de Joinville diz que todos os animais resgatados estão sendo microchipados pela equipe de veterinários de um centro de atendimento animal que existe aqui na nossa cidade já há alguns anos. Como esse número é muito grande, os animais estão atendidos no local, e agora então, nessa quinta-feira, deve ser realizada uma reunião com os órgãos pra decidir o destino desses animaizinhos que sofreram tanto, né, a gente não sabe precisar quanto tempo, mas pela situação deles estima-se que já há algum tempo eles viviam nessa situação de maus-tratos, principalmente num local extremamente sujo, com medicamentos vencidos, em uma situação muito complicada, já classificada como um crime ambiental. Eu volto com vocês aí no estúdio. Pois é, Isabela, o número é alto, impressiona, e isso, claro, vai demandar uma carga de trabalho maior na hora de tentar achar uma solução. Obrigado pelas atualizações ao vivo aqui pra todo o estado de Santa Catarina.